Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Vamos lá né, em busca da minha nova base para o meu novo... Como que eu posso falar? O recomeço da minha vida como velocista Mas primeiro de tudo, eu preciso arrumar algum jeito de pegar minha velocidade de novo Porque até eu cruzar o outro lado da cidade vai demorar tanto, mas tanto, tanto nessa lerdeza aqui Ai eu preciso tanto da minha velocidade Vamos tentar né, 1, 2, 3 e... Caramba, ela até é ativa, só que eu não estou tendo força no meu corpo para continuar com ela 1, 2, 3 e... É, fiquei um pouco mais agora Está melhorando, mas vamos lá Eu acho que o tanto que eu andar, talvez eu consiga correr um pouco mais rápido Ou algo do tipo Mas ok, eu... Eu pretendo ir do outro lado da cidade para ver se eu consigo achar alguma base abandonada, alguma coisa que mude totalmente o padrão dos velocistas né Então vamos lá Eita, tem um baú aqui, será que alguém deixou esse baú aqui? Que estranho, mas ok né, vamos dar uma olhada Ai tem um livro, tem uma poção e uma tocha Ok, a tocha é boa até Está iluminando aqui, mas eu tenho que tomar cuidado, eu não posso mexer nas coisas dos outros Deixa eu colocar o jeitinho que estava Porque caso for de alguém né Deixa eu só ler o livro para ver se é de alguém aqui E se tiver nome, eu já posso levar na polícia para eles entregar né Vamos ver aqui Seu destino está certo, grande herói Procure um novo abrigo Mais para frente tem uma vila abandonada Se abrigue lá e faça de lá o novo centro de heróis de Central City Você está me dando muito orgulho Quem sou eu? Em breve saberá, estou com você Como assim? Grande herói, isso significa que essas coisas são para mim então Nesse livro e esse baú foi destinado a mim Está sim, olha aqui Estou, cadê? Você está me dando muito orgulho Quem será que deve ser? Será que é algum amigo meu de antigamente, não sei Em breve saberá, estou com você Pelo menos eu sei que esse cara Não sei quem Gosta de mim né Então vamos lá Eu preciso agora ver se essa poção aqui É destinada a minha A velocidade que eu perdi né Vamos tentar tomar ela Para ver se eu consigo ativar minha velocidade novamente Vamos lá Um, dois, três e... Calma, estou conseguindo manter minha velocidade Estou conseguindo correr Ah moleque Mas primeiro, agora que eu estou com a minha velocidade Eu tenho que jogar esse negócio longe Porque ninguém pode saber que eu usei isso Tenho que quebrar esse baú aqui também E jogar longe Pronto Eu estou muito feliz agora que eu consegui a minha velocidade Certo Agora eu consegui minha velocidade Eu tenho que ver quanto tempo eu consigo ficar com ela Caraca, que saudade desse ventinho no rosto Correndo em Central City Mas beleza né Não vamos É... Empolgar tanto Vamos colocar uma velocidade mediana E tentar chegar Até... Hum... Como que eu posso dizer Até essa tal de Vila abandonada aí Que está escrita no livro né Vamos lá Eu acho que é bem para frente né Se ele falou que é para me seguir para frente Eu tenho que Ir olhando dos lados Pelo jeito tem bastante ponte aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Desse lado Não Pelo jeito não tem vila abandonada Para esses lados aqui não Eu acho que é bem mais para frente Talvez Hum... Talvez essa entrada aqui Deixa eu ver Não Ele falou para mim seguir para frente No livro Deixa eu dar uma olhada No livro falou Aqui ó Siga para frente Ok né Vamos lá Vamos usar a tocha aqui Para iluminar o caminho Porque é muito perigoso Ficar andando Sem iluminação Nesse breu aqui Dessa Central City Vamos lá né Eu andei bastante já E pelo jeito Ó Tem dois caminhões Do corpo de bombeiro Acho que Nossa Está pegando fogo ali Caraca Beleza Eu acho que eles dão conta ali Eu tenho que ir agora Atrás de uma nova base Para mim Um novo lugar Um novo centro de Como diz aqui no livro Um novo centro Para os heróis Ok Agora Parece que eu estou chegando Num lugar mais abandonado E esse lugar Me lembra alguma coisa É meio familiar Essas estradas Essas pontes Aqui Ok Parece que tem Umas casas aqui Meio que de Opa Parece que essas casas aqui Estão um pouco abandonadas Não é mesmo ó Tudo quebrado Deixa eu dar uma olhada aqui Tudo quebrado Ó Essa casa aqui Tudo destruída É Pelo jeito Essa aqui foi um cenário De guerra Deixa eu dar uma olhada É Foi um cenário De guerra mesmo Será que é aqui? Eu segui bem para frente Do que ele falou E eu acho que é Deixa eu olhar um pouco Mais para frente aqui Para ver se eu acho Alguma coisa Hum Deixa eu ver Para esses lados aqui Tem muita indústria É Tem bastante indústria Do outro lado aqui Tem umas Mais indústria Abandonada É Se eu não me engano É esta vila aqui Que está dizendo no livro Então eu vou me abrigar aqui Só que eu preciso ver agora Como vai ser A nossa base Aqui né Ai Lembrando né Que eu não tenho amigo nenhum Então eu vou ter que fazer Tudo isso Sozinho Tudo isso Ai Com as minhas próprias mãos Vamos lá né Deixa eu dar uma olhada Eu tenho que contar Quantas casas tem Quanto Ó Pelo jeito Essa casa aqui É a que está menos destruída Eu posso Talvez me abrigar aqui Ó Olha tem algumas coisas Tem bomba Tem semente Para me plantar Para eu conseguir Sobreviver Eu vou deixar Meu livro aqui Vou deixar Meu dinheiro aqui também Eu vou me abrigando Nessa casa Por enquanto né Por enquanto Mas se Esse lugar aqui For mesmo A nossa base Agora dos heróis A gente vai ter que levantar Um belo do muro Aqui Para proteger a gente É Deixar mais As casas Mais privadas né Porque se não Assim dá para todo mundo Olhar o que está acontecendo aqui E rapidinho Eles vão desconfiar Que tem Heróis aqui né Principalmente velocistas Porque a gente usa Raio e tal Então é um negócio Bem complexo Então a gente precisa Aumentar primeiro Os muros Ok Mas vamos contar Quantas casas tem Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Será que são Todas essas casas Eu acho melhor Não né Eu acho melhor Fazer só até aqui Nossa vila Fechar nessa base Aqui ó É Eu acho melhor Fechar nessa base Então vai ser Eu preciso De algum jeito Marcar Que vai ser até aqui Eu vou quebrar Eu vou quebrar aqui então Essa parte da rua Porque eu quebrando Essa parte da rua Dá para saber Que a nossa base A nossa vila Vai vir só até aqui Ok Aqui a gente vai levantar Um muro Aproveitando esse muro aqui A gente vai levantar um muro aqui Uma essa casa Essa casa aqui mesmo Já é minha Que eu vou usar Ai Quando eu encontrar Minha família Que eu estou morrendo De saudade né Beber esse flash A nevasca Então eu vou morar Ali ou aqui Não sei É uma Uma boa dúvida Não sei então Se eu vou morar aqui Ou ali É Essa casa aqui também É Tem bastante casa A única que está Bem destruída aqui É essa daqui Que está sem teto Sem as coisas Mas qualquer coisa Na hora que a gente Trazer o resto Do pessoal aqui A gente vai Conseguir arrumar Todas essas casas Aqui Tudo certinho E vamos conseguir Fazer um Um forte Aqui na nossa Nova vila Eu estou muito empolgado Por essa nova fase Dos É Dos amigos Da equipe flash Estou muito empolgado Isso vai ser muito insano Beleza Então vai Eu acho mesmo Que eu vou ficar Nesta casa aqui É Eu acho que a minha família Vai ficar nessa casa Será que é bom Eu ficar Na entrada Da vila Eu morar na entrada Da vila Ou No final Da vila Eu sei Que o laboratório Vai ter que ser Esse daqui O laboratório Eu acho É Pelo jeito vai ter que ser Esse laboratório Por causa que ele é Um dos maiores E é uma das casas Que está ficando No meio Da vila Então isso significa Que vai ter Heróis aqui Heróis ali Heróis aqui Então vai ser Uma base bem protegida Somente ataque pelas costas Que vai ser meio difícil De prevenir Mas tudo bem Vou atrás agora Dos imóveis Para ver se eu consigo Comprar alguma coisa Com o meu dinheiro Tenho dinheiro Da minha conta Lá E eu vou ver Se eu consigo imobiliar Pelo menos A minha casa E depois disso Ir atrás da minha família E dos meus amigos E eu vou ver